Olá, muchachos e muchachas, estou aqui de novo lá do Camarão para contar mais uma origem de um personagem da Marvel e dessa vez vai ser do anti-herói Agente Americano, que é tipo um Capitão América, só que ele não representa nenhum valor de bondade do Capitão América, ele é bem cruel. Mas antes de contar a origem dele, deixem aí o like muchachito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta! E eu quero dar dois avisos, o primeiro é que eu já fiz vários vídeos englobando esse universo do Capitão América dos quadrinhos e os links dos vídeos estão na descrição, tá bom? E o segundo aviso é que quem quiser uma origem seja de vilão ou herói, seja da Marvel, da DC ou de outra editora, deixem aí nos comentários que eu vou trazer, tá bom? Prometo! Então, vamos começar! E lá vamos nós! Começando então pela sua origem. Bom, seu nome é Jonathan Walker e ele foi criado por Mark Greenwald e Paul Newry. E ele apareceu pela primeira vez no quadrinho do Capitão América, número 323, de 1986. E o John nasceu na Georgia e ele tinha um irmão mais velho que ele admirava muito porque ele era piloto do exército dos Estados Unidos. E já que ele admirava muito o irmão dele, quando o John teve idade, ele se alistou no exército também. Mas infelizmente, o seu irmão morreu na Guerra do Vietnã e ele jurou que ia seguir todo o heroísmo que seu irmão deixou para trás. Só que o tempo passou e o John percebeu que ele não estava nunca atuando como herói. Ele sempre ficava na mesma rotina chata. Mas tudo mudou na vida dele quando ele conheceu um criminoso chamado Mercador do Poder. Que fazia experimentos nas pessoas e esses experimentos faziam elas ganhar super força e um corpo mais resistente. Mas claro, ele não injetava soro de super soldado, era só experimento mesmo. Ah, bom, então assim sim. E depois do experimento, o John decidiu que ia seguir carreira de lutador de luta livre. Mas o agente que ele arranjou para ele, disse que seria melhor ele se tornar um herói. E ele se tornou o super patriota. Olha, não sei vocês, mas eu achei esse nome de herói muito ruim. É muito ruim. Aí ele se tornou esse herói e ficava ali fazendo apresentações para as pessoas, dizendo que ele que representava os valores reais dos Estados Unidos. Que o Capitão América estava errado, que ele era incompetente, que ele não representava nada de heroísmo no país. E que o Capitão América não era patriota coisa nenhuma. E ele queria tanto deixar o Capitão América com uma fama, que ele chamou três colegas dele do exército para se vestirem ali de capangas do Capitão América para fingir um ataque e ele bancar o herói ali lutando com eles. Tudo isso para o pessoal pensar que o Capitão América mandou esses capangas. Olha que cara de pau. Tem que matar uma porra dessa. E sim, teve uma vez que os dois acabaram lutando, só que o Capitão percebeu que o John só queria os holofotes, ele só queria a tensão. Então, ele deixou o John para lá. Mas pelo menos teve uma vez que o John salvou a cidade de um terrorista chamado Warhead, que ia explodir uma bomba nuclear. Então vocês podem ver que o John, ele se importa com os Estados Unidos. Só que ele é meio doidão. O novo Capitão América. Bom, chegou um momento que o Steve ficou irritado com umas ordens que o governo ficava dando para ele, e ele achava essas ordens um absurdo. Então, ele abandonou o manto de Capitão América e se tornou o Capitão. Mas o governo precisava de um Capitão América para ser o símbolo de esperança e liberdade. Então eles pensaram e pensaram, até que chamaram John Walker. E assim, o John se tornou o novo Capitão América. E ele fez dupla com o seu amigo, Lemar Hoskins. Que era o Bucky dele, ele até se intitulava assim. E ele usava as mesmas roupas que o Bucky usava. E esse Lemar, ele era um dos três colegas do John para fazer aquele ataque falso do Capitão América. Mas o governo deu uma boa moral para os dois, porque além de treinamento especializado que eles receberam do exército, eles também foram treinados pelo mestre Taskmaster, o nosso treinador. E assim, o John e o Lemar aprenderam todos os movimentos de luta do Steve Rogers. Então os dois ficaram atuando como heróis do governo ali, nessa dupla dinâmica. Só que o John, ele acabou se tornando um Capitão América diferente. Porque o John, ele era muito mais violento. Ele não aceitava também que uma missão falhasse. Porque ele era extremista e muito patriota nesse nível. E os poderosos do governo percebiam essas atitudes do John. Mas ele estava sendo útil, ele completava as missões de qualquer jeito. E diferente do Steve, ele não questionava as ordens. Um tempo depois, seu amigo Lemar soube que o nome Bucky era uma ofensa para os afro-americanos. Então ele mudou seu nome de herói para Estrela Negra. E quando os dois foram fazer uma coletiva de imprensa para divulgar essa novidade, apareceram no palco dois novos heróis. E eles eram Left Winger e Right Winger. E a tradução que eu achei para os nomes deles é Direitista e Esquerdista. Só que eu não sei galera, se essa tradução está correta. E eles estavam naquele palco para se vingar do John. Porque eles eram os outros dois capangas falsos do Capitão América. Que viram que só o Lemar foi escolhido para ser parceiro do John. Então eles acharam um absurdo. Eles ajudaram o John e não foram escolhidos. Então eles decidiram se vingar. E como eles se vingaram, eles contaram para todo mundo. As identidades secretas do Estrela Negra e do novo Capitão América. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Aí vocês imaginem o que deu. Eles tiveram suas identidades reveladas. E o que veio depois foi muito pior. Porque o Lemar e o John já tinham enfrentado um grupo de criminosos chamado Cães de Guarda. E quando eles ficaram sabendo das identidades secretas. Eles foram sequestrar os pais do John. E o John disse para eles que ia se entregar se soltassem os pais deles. E eles fingiram aceitar. Só para ele ficar numa falsa esperança. Porque na verdade. Eles metralharam os pais do John. E o John teve um acesso de raiva. Que ele matou todo o grupo de Cães de Guarda. Não sobrou um. E vocês imaginem como ficou a cabeça do John. Porque ele começou a conversar com os pais dele. Mortos. Como se estivessem vivos. E depois ele que já estava com a cabeça toda ferrada. Foi matar o Left Winger e o Right Winger. Queimados. Olha que loucura que o John chegou. Até que o Steve que estava com a sua roupa de Capitão. Foi enfrentar o John. Porque ele não aguentava mais as loucuras. Que o John estava fazendo com o seu manto de Capitão América. Então os dois lutaram quase até a morte. Porque eles descobriram. Que o Caveira Vermelha armou tudo. Todas aquelas missões absurdas. Para que o Steve sentisse vontade. De abandonar o manto de Capitão América. Então com essa revelação. E com todas as atitudes negativas. Que o John estava tendo. O governo decidiu retirar o manto de Capitão América do John. E devolvê-lo para Steve Rogers. Só que durante a cerimônia. Em que o John ia devolver o escudo de Capitão América para o Steve. Um sobrevivente do grupo Canjiguarda. Estava na plateia. E atirou no John. Matando ele. Morreu. Mas calma. Não é o fim ainda. O agente americano. Só que quando o Estrela Negra. E alguns poderosos do governo. Foram para o Necrotério. Retirar o corpo do John. Eles viram que o corpo não estava mais lá. Sumiu. Sumiu. Mas o John ele estava bem. Porque tudo isso foi um plano. De um general do exército. Que forjou a morte do John. Para ele continuar servindo. Como agente do governo. E ele deu para o John uma roupa preta. Parecida com a do Steve. Quando ele era o Capitão. E também deu para ele. Um escudo de Vibranium. E o general deu um novo nome para o John. Agora ele se chamava Jack Daniels. Eu não sei onde é que eu já ouvi esse nome. Mas enfim. Agora que o John estava trabalhando. Oficialmente como agente do governo. Ele seria agora conhecido. Como agente americano. E para ser testado pelos poderosos do governo. Que sabiam dessa armação. Ele lutou contra uma espécie de monge de ferro. E conseguiu derrotá-lo. Mostrando que ele seria bem útil nas missões. E ele recebeu sua primeira missão. Ele deveria integrar o time dos Vingadores da Costa Oeste. Ele seria os olhos e ouvidos do governo ali. Só que gente. Coitado dos heróis. Porque o John ele era insuportável. Mas insuportável não é dele ser chato. De ele ficar enchendo. É que ele era muito arrogante. Ele se achava ao máximo. Mais poderoso ali. Que ninguém chegava aos pés dele. E ele teve várias tretas. Com um gavião arqueiro. Até batia nele. Ele era um babaca. Já traduzindo aqui. Mas se fosse só isso. Para ele ser expulso. Beleza. Mas ele era muito útil nas missões. Então eles teriam de qualquer jeito que aguentar o John. Mas o John ele continuava ainda traumatizado pela morte dos seus pais. E ainda conversava com eles como se estivessem vivos. E teve um dia que ele salvou o seu amigo Lemar do Mercador do Poder. E o Lemar olhou para aquele agente americano. E percebeu que ele era o seu amigo John Walker. E ele fica muito contente em rever seu amigo. E o John até fala para ele. Que ele estava seguindo ordens. E por isso ele estava usando o nome Jack Daniels. Mas o Lemar já desconfiava disso. E ele até fala para o John. Que ele queria levá-lo para o túmulo dos pais dele. Mas quando ele fala isso galera. Ele toma um senhor tapa do John. Que grita que os pais dele estão vivos. Que viagem é essa velho? Sim. Ele acredita que os pais dele estão vivos. E isso tem uma razão. É que os poderosos do governo alteraram as memórias do John. Para poder controlá-lo melhor. Mas o Lemar mesmo depois desse tapa. Ele não desiste do seu amigo. E leva ele para os túmulos dos pais dele. E finalmente numa cena muito triste. O John aceita a verdade. Força a tarefa. Depois de um tempo. Os Vingadores da Costa Oeste. Acabou. E o maluco do John. Pegou seu escudo e sua roupa. E jogou no rio. Então um dia. O Homem de Ferro Tony Stark. Chamou o John. Para fazer parte da sua equipe. Chamada Força a Tarefa. E de primeira ele disse que não participaria. Mas ele foi convencido pela Feiticeira Escarlate. Que achava que ele seria um membro muito importante para a equipe. E ele foi com certeza mostrando todos os seus talentos militares. E agora ele tinha uma roupa nova. E um escudo de energia. Que o Homem de Ferro deu para ele. Então o John estava numa equipe ótima. Que ele se dava bem com todo mundo. Só que mais tarde. Essa equipe também acabou. Mas o John não ficaria sem equipe por muito tempo. Porque depois. Ele fez parte da equipe. O Júri. E essa equipe. Era de vigilantes com armaduras. E o John era o líder deles. E estava de volta com a sua roupa de agente americano. E seu escudo novo. Que era em formato de águia. E era controlado por controle remoto. Quando ele arremessava o escudo no ar. Olha que chique que o John ficou hein. E a missão principal do Júri. Era derrotar os Thunderbolts. E o líder dos Thunderbolts. Era o rival do John. O Gavião Arqueiro. E eles foram enfrentar os Thunderbolts. Mas na primeira vez. Tomaram uma bela surra. Mas tentaram outra vez. E estavam também tomando uma surra. Só que aí. As duas equipes se juntaram. Para derrotarem. A equipe Força Bruta. E o Império Secreto. E depois dessa aliança. Que essas duas equipes tiveram. Elas fizeram uma pequena trégua. Só que mais tarde. Teve outras missões. E o John enfrentou sozinho. O vilão Protossida. E ele levou uma bela surra dele. Tanto que o John ficou em estado catatônico no chão. E ele estava tão ruim. Que a Shield teve que equipar nele. Um exoesqueleto bem avançado. Líder dos Stars. E sim. O John ficou bem de novo. E ele foi para o Texas. Para seguir ordens do governo. Para liderar outra equipe. Que eram os Stars. E agora a roupa dele era muito mais chique. De agente americano galera. Ele tinha até um capacete bonitão. E ele ficou muito mais importante para seu país. Porque agora ele era representante internacional. Mas vocês conhecem o John. O ego sobe muito bem a cabeça dele. E ele ficou mais insuportável. E arrogante do que nunca. Tanto que os heróis que tinham que se encontrar com ele. Evitavam o máximo. Porque ele era muito chato. E só para dar mais uma subida no ego dele. Teve uma vez que ele ajudou os Vingadores. Na batalha contra a raça alienígena Kree. E quando os Vingadores foram agradecer ele. Por ter ajudado a salvar a terra. Ele foi grosso para caramba. E ficou dando esporro. Dizendo que em primeiro lugar. Os Vingadores foram os culpados por deixarem os Kree aterrissarem na terra. Sou babaca! Membro dos invasores. Gente desculpa se parece que eu estou repetindo as frases. Mas o John. Ele é meio turista de equipe. Eu acho que vou até colocar esse título no vídeo. Porque mais tarde também. Ele se tornou líder de outra equipe. Que eram os novos invasores. E ele de novo estava usando a roupa de Capitão América. Mas o escudo dele agora. Tinha formato de estrela. E ele nervosinho que era. Exigiu que todos da equipe. Chamassem ele de Capitão América. Mas os membros dos invasores originais. Que conheciam o Steve. Achavam o absurdo de chamar o John de Capitão América. Então não chamaram de jeito nenhum. E o John ficou bem irritado com isso. E o clima na equipe ficou um inferno. E essa equipe só acabou quando o Toshimana. Aquele androide dos anos 40. Morreu. Lei do registro. Quando estava rolando a guerra civil. O John Walker. Ele foi a favor da lei do registro. E ele se tornou líder de outra equipe. A tropa ômega. Que caçava os heróis que eram anti-registro. E olha que informação interessante. Aquele amigo dele. O Lemar Hoskins. Ele se tornou um herói que foi anti-registro. Então com certeza ele foi caçado. O agente derrotado. Quando acabou a guerra civil. O John foi convidado para uma nova equipe. Que eram os poderosos vingadores. E em uma das missões deles. Eles foram para Asgard. Para lutar contra os Thunderbolts. Que agora eram liderados pelo Norman Osborn. Só que o John nessa batalha. A galera não se deu nada bem. Porque o vilão Bazuca. Pegou a lança de Odin. E cortou um braço. E uma perna dele. Então nesse estado ele teve que se aposentar. Ficou com um gancho no lugar da mão. E ficou numa cadeira de rodas. Mas ele queria ainda servir o seu país. Então ele se tornou diretor da prisão Balsa. Que era para supercriminosos. Mundo alternativo. E um dia quando ele estava transportando a equipe Vingadores Sombrios. O avião que eles estavam caiu. E eles acordaram em uma terra alternativa. E eles estavam em Nova York. Onde cada território da cidade era de um herói. E o John foi nocauteado por alguém. E ele conheceu uma mulher chamada June Covington. Que decidiu ajudar o John. E a ajuda dela foi pegar um Sibionte do Venom. E unir o Sibionte com o John. E assim o braço e a perna do John se regeneraram. E ele estava de volta como agente americano. E aí ele liderou os Vingadores Sombrios para escapar daquela terra alternativa. E eles conseguiram. Mas a June que era uma espécie de feiticeira. Manipulou o John para que ele deixasse os Vingadores Sombrios livres. Porque ela tinha planos para o John liderá-los no futuro. Vingadores do Destino. Teve uma vez que a Feiticeira Escarlate endoidou de raiva pelo Doutor Destino. E ela foi até a Lativeria caçar ele. E o John acabou se juntando aos Vingadores do Destino. Para proteger as pessoas. Porque ela estava destruindo tudo. E eles só tiveram esse papel. Porque nenhum deles era páreo para o poder da Feiticeira Escarlate. Batalha contra o novo Capitão América. E o John foi seguindo a sua vida. Tendo aquela rotina de fazer missões para o governo como agente americano. Até que um dia ele foi contatado pelos poderosos do governo. Que deram uma missão super importante para ele. Que era recuperar o escudo de Capitão América do Sam Wilson. Que tinha se tornado Capitão América depois que Steve Rogers estava velho. E gente. Eles queriam o escudo de volta. Pelo simples motivo que o público não aceitou o Sam como Capitão América. Aham. Sim. Mas mesmo o John sendo patriota. E não concordando muito com o Sam sendo Capitão América. Ele recusou a missão. Mas aí o Steve Rogers foi falar com ele. E disse que o Sam estava sofrendo as mesmas pressões que o John sofreu. Quando era Capitão América. E disse que ele deveria sim falar com o Sam pessoalmente. E o John concordou. E foi falar com o Sam. E ele já deu a ordem para o Sam devolver o escudo de Capitão América. Mas o Sam não aceitou. Então claro. Os dois lutaram. E o John teve muita vantagem. Porque ele era praticamente um super soldado. E tinha mais força que o Sam. Mas o Sam, ele tinha mais habilidades. E numa luta muito dura. Ele conseguiu derrotar o John. Aí aconteceu aquele arco dos quadrinhos. Que era do Capitão América da Hydra. E o agente americano se juntou aos heróis. Para derrotar esses Steve Rogers da Hydra. E o John está até hoje pessoal. Fazendo o que sabe. Sendo extremista. E realizando as missões que o governo dá para ele. Só que vamos ver se ele para de entrar em equipes. Porque ele está muito turista. Poderes e habilidades. Como eu falei. O John não tomou o soro de super soldado. Ele só passou pelo experimento do Mercador do Poder. E ele conseguiu com esse experimento. Super força. Alta resistência. Reflexos aprimorados. E mais agilidade. E sobre as habilidades dele. Ele é um ótimo lutador de corpo a corpo. Ainda mais que ele foi treinado pelo Taskmaster. E ele é multilingüe. Sendo fluente em espanhol e árabe. Equipamentos. Bom, sobre os equipamentos. Temos a roupa-prova de balas. Que ele usou sendo agente americano. Ou capital américa. Ele tem vários escudos. Que vocês viram nessa origem. Ele usa armas de fogo. E ele tinha até veículos. Como uma moto e uma van. Aparições além dos quadrinhos. Bom, eu achei um programinha esquisito. Que o agente americano apareceu. Que foi Marvel Super Heroes. O Adan. Que parece que é um programinha. De bonequinhos da Marvel. E nos jogos. O agente americano. Apareceu. E não apareceu. Porque assim. No jogo Marvel Ultimate Alliance. O Capitão América tem uma skin. Que é de agente americano. E no primeiro Marvel vs Capcom. O Capitão América tem uma skin. Que parece que é de agente americano. Mas felizmente. Ele apareceu no jogo de celular. Marvel Strike Force. E em live action. O John Walker apareceu na série. Falcão e o Soldado Invernal. E ele vai estar no filme da equipe. Thunderbolts. Que até o momento deste vídeo. Não foi lançado ainda. E essa foi a origem do agente americano. John Walker. Pessoal que no início. Teve ótimas intenções. Querendo proteger o seu país. Como um grande herói. E teve a oportunidade de provar isso. Sendo o Capitão América. Mas com esse extremismo dele. Ele falhou miseravelmente. E depois acabou virando. Praticamente um mercenário do governo. Mas vocês viram na origem. Que o John Walker. Ele não é um vilão. Ele não quer fazer maldade. Ele quer proteger o seu país. Ele é patriota gente. Só que ele tem umas atitudes. Que o Capitão América não concorda. Porque ele mata. Ele é um anti-herói. E o Capitão América não é. O Capitão América não chega nesse limite. Que ele vai matar a pessoa. Mas o John não quer saber. Ele mata mesmo. Então ele é assim. Um Capitão América reverso. Sabem. Não tem um flash reverso. O John Walker é o Capitão América reverso. Mas ele também mostra que é humano. Porque ele sente muita falta dos pais. Até guarda a foto deles ali no escudo. E o que atrapalha ele também. É esse ego. Porque ele se acha ao máximo sempre. Não sei porquê. Porque vocês viram que ele já tomou várias surras. Não sei porquê ele não diminui isso. Mas eu posso dizer que ele é aquele anti-herói. Que a gente ama. E odeia. Não sei se vocês concordam. Comentem aí. E eu só quero ver se vão respeitar. Essa personalidade dele no CM. Ele tem que ser igualzinho. Que é nos quadrinhos. Vamos torcer para que deixem assim. Não vai não. E eu quero agradecer aqui. Quem pediu a origem do agente americano. Que foi Belmonte Bruno. Que tem canal aqui no YouTube de gameplay. Onde ele posta várias batalhas dos jogos. O link do canal dele está na descrição. Tá bom? Deem uma conferida lá. E se tornem público dele também. E já sabem. Se gostaram dessa origem. Deixa o like no chatito. Se inscrevam para o canal crescer mais. Compartilhem muito o canal. Ativem o sininho para não perderem nada. Sigam. As redes sociais. E eu sou o El Camaleon. Adiós galera.